Bom dia gente, hoje é domingo, estamos indo tomar café, o dia está lindo Sabe, eu esqueci de dar tchau no vlog de ontem, eu acho Né? Eu acho que eu não dei tchau Foi mal gente, esqueci de dar tchau, então Considerem-se despedidos do vlog de ontem e bem recebidos do vlog de hoje Vamos comer waffles, Renan? Com muito chantilly em cima e xarope, e é isso aí Somos os últimos a ficar prontos e os primeiros a ir tomar café Parte 2 do waffles Pode tomar uma foto de nós, por favor? Sim Não sei se você não tem nada Não sei se você não tem nada Não sei se você não tem nada Nós fomos na igreja, terminou o culto e agora vamos almoçar no McDonald's igual ontem porque economizar é preciso e todo mundo gosta. Eu amo, eu amo. Viu o que pediu? Dois cheeseburgers porque um não é suficiente, água e um cookie. Eee povo que gosta de dormir. Ai coisa boa, descansar, férias, passeio, férias, descanso, dormir, comer, calor, ar condicionado, música, vídeo, fotos. Tchau. Filma ela imitando. Vai lá. Vai Esther. Boa tarde gente, eu to aqui na piscina aqui do hotel e ta um dia muito claro e vocês veem aqui eu e a Fife aqui. A gente ta de boa, ta um baita calor aqui, tamo tudo aqui. Eu não faço assim. Ela fala rápido. Eu não faço assim. Não, você fala rápido porque você ta treinada, entendeu? Hmm, estou treinada. Mas eu não falo assim, porque eu falo é assim ó, quer ver? Estamos aqui agora na piscina do hotel, o Renan já esta lá dentro e eu vou entrar daqui a pouco e essas vão ser as minhas cinegrafistas que vão filmar tudo da piscina. Porque agora é hora de piscina. Né? É. Então vamos lá. Ok. Ok, mas eu não falo. Tem latency emmuffled de Kabalyn, k земlei, Um pobre, 20 de mgres de hoardo negrico ao longo do jeito, De a menos, é uma foto com ex. E eu não falo o futuro, ele limitou o jogo, ele first Wyatt. Ele, agora eu falo. Euays lá, fale,sellem. Chega de piscina por enquanto Não reparem que estou desarrumada, tá bom, mãe? Eu sei que você falou pra eu me arrumar mais nos vídeos Mas eu tô de férias Quero me sentir livre, à vontade Então, mãe, tá bom? Ok Vamos ir comer um donut E é isso aí Partiu Olha o donuts do Renan Café gelado Isso é um smoothie de frutas silvestres Deixa eu mostrar aqui pra melhorar Bem gostosinho Bom, estamos indo para o Brechó agora Que fica aqui perto Porém, nós não vamos comprar nada hoje Então vamos dar uma olhadinha E se for bom, a gente volta no outro dia, né? Prefeitura da cidade E aqui? O Brechó estava fechado Então resolvemos vir aqui nesse centro comercial Entrar em umas lojinhas, só ver as coisinhas E passar o tempo E é isso aí Vamos ver se tem alguma coisa bem legal pra mostrar pra vocês E eu mostro Essa lojinha é de um dólar Tudo aqui custa um dólar Tipo um nove e nove Tipo casa China, sabe? Só que aqui é tudo um dólar Estamos aqui agora na Marshalls Também só vendo coisas Mãe, aqui ó O setor Vamos pegar pra B e pra Elô? Mãe Vem coisinha pro Paçoca Mãe Estou aqui no provador Põe essa blusinha aqui Segunda roupa Opa Não vou comprar Porque me deixou tonta Pedimos uma pizza De cinco dólares De queijo lá no Little Caesar E agora Estamos tentando conectar o Netflix Mas tá difícil Deixa eu ver teu cabelo Arrasadores dos corações da balada 2016 Na Globo Vamos comer a pizza O Renan O Renan hoje vai O Renan hoje que vai O Renan hoje que vai se despedir do vlog Porque eu tô muito queimada, vermelha Tô acabada Não quero aparecer no vídeo Então vai lá, Renan Diga tchau Boa noite Boa noite Sonhem com os anjos E boa noite Boa noite Eu não tô com sono, tá? Mas não sei se vocês estão Porque vocês vão acabar assistindo esse vlog Amanhã de manhã Então vocês já devem saber Que eu vou estar acordadinho Tomando café e tal Mas que vocês possam ter uma bela noite E um belo café da manhã Tchau! Manda beijo Um beijo De pizza